Música Senhor meu Deus e meu Pai Eu entro na tua presença agora E quero agradecer demais pela vida, pela salvação Pelas oportunidades Agradecer por essa oportunidade, por essa porta, por esse momento Por esse dia Eu agradeço porque o Senhor nos colocou no lugar certo Eu agradeço porque o Senhor é bom e tem nos ajudado a caminhar Muito obrigada, eu te amo O Senhor é bom O Senhor é muito bom Eu gosto de dizer, provar e ver de que o Senhor é bom O salmista estava muito certo, mais que certo Quando uma pessoa prova Ela pode dizer Deus é bom Deus é muito bom Muita coisa pode falhar, mas Deus não falha Muita coisa pode não ser boa Mas Deus é bom Deus é bom Obrigada Perdoa as nossas falhas Perdoa os nossos erros O que falamos Senhor Às vezes falamos demais O que pensamos, fizemos Que tenha te entristecido Deus nos perdoa Perdoa-nos Perdoa-nos Tem misericórdia de nós Tem misericórdia da igreja Tem misericórdia do ministério Tem misericórdia de todos nós Tem misericórdia de cada mente Cada vida Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de todo nosso povo em todo lugar De todo ministério Visita os templos Os líderes do nosso povo em todo lugar E que a palavra seja pregada com responsabilidade Que vidas sejam abençoadas Que vidas sejam transformadas Que nenhuma pessoa saia Da mesma maneira da reunião de hoje Mas que uma imensa e poderosa transformação Aconteça na vida de cada um Passa do teu sangue sobre nós Tem misericórdia de nós Tem misericórdia de nós Nos queima do alto da cabeça A planta dos pés Eu quero repreender toda a força do inferno Tristeza, angústia Desânimo, fragilidade Eu repreendo em nome de Jesus agora Toda angústia, toda tristeza Todo peso, toda opressão Todo peso sobre essa pessoa Toda opressão Eu repreendo em nome de Jesus Toda força maligna Que se levantou para atrapalhar Para roubar mentes Dispersar, distrair, perturbar Eu repreendo em nome de Jesus Cristo Laços, armadilhas Obras armadas e preparadas Eu desfaço em nome de Jesus Toda armadilha, todo laço contra nós Eu quebro em nome de Jesus Toda fúria, toda força do inferno Eu repreendo em nome de Jesus O sangue de Jesus tem poder Há poder no sangue de Jesus Cristo Toda seta do inferno Eu ordeno, eu ordeno Eu ordeno, saia em nome de Jesus Cristo Passa do teu sangue sobre nós Sobre toda a igreja Todo nosso povo Todo ministério Passa do teu sangue da calçada Ao telhado do chão Ai meu Deus Até o fundo Passa do teu sangue O teu sangue tem poder sobre nós Vai passando do teu sangue agora Revigorando Revigora Fortaleça Levanta Anima Desperta cada pessoa Levanta Meu Deus Reaviva cada uma Que cada pessoa receba essa presença E essa transformação no Espírito Que todos sejam renovados Fortalecidos Abençoados Altamente em nome de Jesus Eu abençoo cada mente Cada coração Cada vida Que o espírito de cada um seja renovado Que aqui Senhor O Senhor possa se manifestar E despertar vida em cada um Abençoo a igreja Abençoo a reunião Abençoo esse trabalho Abençoo o nosso povo Abençoo o Senhor Eu peço a tua presença Eu consagro o Senhor Abençoo essas pessoas Senhor Que eu sei Com tanta chuva São tantos os obstáculos Mas não Não foi fácil Não foi mais fácil para elas Mas elas venceram Mais um dia Elas venceram a chuva O frio Elas venceram As dificuldades Um trânsito ruim E eu sei que se elas estão aqui É por comprometimento E não porque foi mais fácil Então honra a fé Dessas pessoas Que não tem se entregado Ao desânimo A preguiça Aos obstáculos Mas existe uma força maior Dentro delas Que não as deixa parar Nem prostrar Diante dos obstáculos Eu consagro esse trabalho O Senhor Eu consagro essa reunião E tomo posse De uma noite maravilhosa Eu tomo posse De transformações E que nenhuma pessoa Saia da mesma maneira Eu te agradeço Pela vida Pela salvação Mais uma vez Por essa oportunidade Entrego tudo Diante do Senhor Muito obrigada Derrama unção e poder Porque sem a sua unção Se o seu poder Sem a sua presença Não tem sentido Eu preciso do Senhor Nós precisamos de mais Obrigada a mim Senhor Amém e amém Diga eu bebo do Espírito Da palavra profética Para 2018 Esse é o ano Da bondade do Senhor E eu serei Altamente Favorecido por ele Em nome de Jesus Amém Sentem-se por favor Falem comigo Você é o que acredita Sim Você é o que acredita Como está o seu início de ano? Será que você já desistiu De algumas metas Traçadas Para o começo desse ano? Tem uma estatística Estatísticas comprovam que Lamentavelmente 95% Das pessoas Que traçam metas Para o ano Já desistem Desistem Delas Antes mesmo Da metade do mês De janeiro 95% É muita coisa Desistir Já na metade Do mês de janeiro É muito triste Desiste A pessoa A pessoa entra Traça Suas metas Mas Ela desiste E muita gente Tem repetido Essa história Ano Após ano Bíblia diz Aqui Em Hebreus 12 e 11 Nenhuma disciplina Parece ser motivo De alegria No momento Mas sim De tristeza Mais tarde Porém Produz fruto De justiça E paz Para aqueles Que por ela Foram Exercitados Quando você Estabelece Algo Na sua vida Metas Novos Rituais O início É É sempre Um desafio A própria Palavra de Deus Vejo Que nenhuma Disciplina No início Parece motivo De alegria Quando você Começa A mudar O seu comportamento Quando você Começa A adquirir Novos Rituais Os rituais Nos definem Nós somos O resultado Dos nossos rituais Você olha Para uma pessoa E você Consegue Enxergar Os seus rituais Quais os rituais Que ela Pratica É interessante Que nós Vemos Que alguns Dizem Que É É difícil Mudar É isso Sabe Mudanças Estão acontecendo O tempo todo O mundo está Mudando Você está Mudando Você já Se observou E viu Quantas mudanças Aconteceram Dos últimos anos Para cá Eu vejo As mudanças Eu querendo Ou não O mundo Está mudando Meu corpo Está mudando Minha pele Está mudando A textura Do meu Cabelo Está mudando Eu acho Interessante Outro dia Eu tentei Usar Ele cacheado Natural Porque Você entra Na menopausa Então tantas Coisas mudam E aí Eu me surpreendi Porque A gente ia cortando Para tirar a progressiva Porque eu não ia mais fazer progressiva Porque Muda a textura E aí então Você tem queda E etc Então não vamos Complicar nada Vamos parar com isso Pronto Então vamos usar mais natural Bom Não estou tão acostumada Vamos tentar Pelo menos Que custa E vai, vai, vai Por fim nós descobrimos Estávamos cortando Até cortamos no toco Não tinha mais o que cortar E o cabelo da frente Não enrolava Atrás enrolava Na frente não Então só depois Estava super curtinho Que nós vimos Isso não é mais progressiva O cabelo mudou A textura na frente E meu cabelo Era mais crespo Na frente ainda Do que atrás E agora Ele fica uma coisa Meila, meica Então chegamos A conclusão De que A textura do cabelo Tinha mudado Então vamos alisar Só a franja Já que ela está Meio esticada mesmo Ela está meio lisa mesmo E E aí por fim Você começa esticando A frente Você acaba esticando Tudo, né? E você vai indo E eu vi Oh Eu tenho um cabelo Cacheado aqui Liso na frente O que é isso? Eu nem vi Essa mudança acontecer Você já se olhou E você Acordou e disse assim Ei, essa ruga Não estava aqui ontem Não, isso não estava Gente, isso aqui Não estava ontem Aqui Por que apareceu? Mudanças? Eu não posso Impedi-las Agora mudanças Não Significam Progresso Então nem que eu Não queira O mundo está mudando As coisas estão mudando Eu estou mudando A textura do meu cabelo Está mudando Da minha pele Está mudando Tudo está mudando Mas será que A minha mente está mudando O meu interior está mudando Mudando E com tantas mudanças Eu mudo de lugar Mudo de endereço Mudo de visual E mudo a cor de cabelo E mudo tantas coisas E até decido Que vou efetuar Algumas Novas mudanças Na minha vida Mas eu estou tendo progresso Porque progresso É que importa Quando nós falamos De mudanças Na verdade Mudança Que falamos tanto Quer dizer Progresso E progresso E felicidade São equivalentes Similares Eles vão se complementar Não tem como Uma pessoa ser feliz Sem progresso Então a questão Da mudança Que nós falamos É Essa mudança Está te levando A progresso A ter progresso Na vida Quanto de progresso Vamos sair dessa religiosidade Eu sou tão espiritual Eu vivo numa nuvem flutuante Eu tenho um relacionamento Com Jesus E assim eu vejo Eu estou nas nuvens Baixa Menos Menos religiosidade Pé no chão Consistência A sua vida com Deus Essa mudança de fé De espírito Talvez de igreja Trouxe pra você Progresso Porque mudanças Estão acontecendo Independente De você querer Ou não Mas e progresso Será que Sabe que Nós podemos tornar As coisas mais fáceis Se Nós Não apenas Focarmos Num desejo Porque sabe o que acontece Uma pessoa deseja Por exemplo Um carro E ela coloca Uma força Danada Pra ter aquilo Aí quando ela adquire Aquilo Ela volta ao seu estado Normal Então às vezes você Você passa uma vida Tendo Desejo Então você vai lá E apenas Foca aquele desejo Mas não É uma mudança De verdade Uma mudança ampla Progressiva Algo que te leve Ao progresso É o que eu mais Encontro Pessoas que só Fazem coisas Quando elas Desejam Alguma coisa Ali Bom Então aí Ela Ela coloca A força Dela ali E tal Só que aí Daqui a pouco Porque o que O que nos Realiza Não tem nada A ver Com aquilo Que temos Obtemos O que nos Realiza É o que Nos tornamos A pessoa Que você se torna É o que vai Realizar você Quando você Vê Progresso Quando você Está tendo Progresso É quando você Se torna Alguém Diferente E não apenas Quando você Obtém Algo Quando você Adquire Algo E aí Então É Se você Quer uma mudança Ampla Ou que vai Durar Vai além De um desejo Você Precisa Estabelecer Rituais Diferentes Na sua vida Porque nós somos O resultado Dos nossos rituais Nossos rituais Nos definem Nós Cada Pequeno Ritual É que Foi nos formando Nem fracasso Nem sucesso Acontecem Do nada É impossível Isso Nem o fracasso Nem o sucesso Eles não Acontecem Do nada Eu não sei Por que É isso Na minha vida Não Tem uma Tem Tem coisas Que nós Estamos Fazendo Que estão Construindo A nossa vida Quem nós Realmente Somos Quem Quem você É São Essas Atitudes Esses Rituais Que você Foi adquirindo Que ou estão Te levando Para o fracasso Ou te levando Para o sucesso Aquilo que a gente Começa a fazer De forma Consistente Nenhuma disciplina Parece ser motivo De alegria No momento Mas sem tristeza Mais tarde Eu amo Esse Mais tarde Quando eu começo A adquirir Na minha vida Os hábitos Os rituais As atitudes Um comportamento Que vai me levar A progresso Inicialmente Isso vai ser Muito difícil Tanto que eu vejo Pessoas que não tem Elas não são Nem capazes De fazer Suas Suas Lista de metas Porque elas tem medo De não atingir Você acredita Que eu já ouvi Muitas vezes A pessoa dizer Ah nem vou fazer Nada não Porque E eu tenho medo De me frustrar Você é o que você acredita Você tem o resultado Das suas Crenças Você faz Os rituais Que você tem É resultado Cada Cada Uma dessas Atitudes Você tem Você faz Porque você Porque você Acredita Que é assim Que deve fazer É por isso Que você faz Então as pessoas As pessoas vão Se enchendo De um monte De coisas E elas não param Para prestar Atenção Naquilo que elas Realmente Acreditam E elas ficam Estão chateadas Com as coisas Aqui fora Mas como eu gosto De dizer Você não vai ter Nada Além Você nunca Vai viver Acima da sua Cabeça Então se o seu Padrão de pensamento É um padrão Baixo Se a sua linha De pensamento É baixa Como é que você Vai ter uma vida Diferente Daquilo que você Pensa E se você Pensa É porque Esse pensamento É resultado De uma crença Eu penso Aquilo que eu creio Se eu creio Em algo Eu vou Pensar De acordo Com aquilo Que eu creio E as minhas emoções Elas vão ser Criadas Geradas Formadas Por intermédio Desses pensamentos Quando eu falo isso Você entende O que eu falo Quem entende Ok Quando eu falo Para você Que você é O que você Acredita Você está Entendendo O que eu estou Falando Você é O que você Acredita Se você tiver Fizer um Progresso É Uma coisa Se você fizer Um progresso Uma coisa Regular Contínua Na sua vida Isso vai fazer Com que você Se sinta Vivo E Entusiasmado Sabe por que Que tem muita gente Morta Porque ela não tem Progresso Mas porque ela tem Um desejo De obter algo Pronto Parou Ali Ela ainda não Se tornou A pessoa Que ela tem Que se tornar Porque ela Nunca parou Para mudar As crenças Dela Cada atitude Que você tem Você tem Porque você Crê Nela Eu falei Eu falei Para você Segunda Feira Toma Algumas gotas De própolis De manhã Que vai Aumentar Sua energia Eu faço Isso Todo dia De manhã Em jejum Eu pingo Sete gotas De própolis E tomo Em jejum E espremo Um limão Coloco Uma colher De De café De glutamina Boto água Mexo E tomo Em jejum Depois Eu preparo O meu café Da manhã E sem jejum Por que eu faço isso? Porque eu acredito E eu vejo Que Eu tenho Resultado Disso Isso melhora A minha energia Isso me faz bem Então eu tenho Esse ritual Pela manhã Então eu tenho Um ritual Eu me levanto Escorrego da cama A primeira coisa Que eu faço É falar com Deus Depois eu me levanto E faço essas coisas E vou me organizar E tal E preparo O meu café Da manhã Então assim Por que que eu Dobro primeiro Meus joelhos Pela manhã? Porque a primeira coisa Que eu devo fazer É falar com Deus Nem que seja Por alguns minutinhos E depois Eu volto Eu volto Para manter A minha comunhão Estou ali Na verdade Estou em comunhão Com Deus ali Então eu tenho Esse ritual Porque ele me faz bem E aí eu posso Abrir o leque Eu tenho muitos outros Eu tenho uma maneira De reagir aos problemas Eu já tive Uma outra forma Agora Eu me submeto A guardar Por Deus Aquilo que eu vejo Que Deus Se agrada Assim Então eu vou Proceder assim Mas eu já tive Outras Outras maneiras Formas Rituais Da minha vida Para o meu corpo Que não eram Rituais Que não eram saudáveis Para a minha mente Que não eram saudáveis Eu sei Que se eu focar Numa situação Que está me desgastando Eu vou perder energia E eu não aceito Perder energia Então quando Vem aquele Aquela seta Contra mim Eu rejeito Não, não, não Não vou pensar isso Se alguém quer falar Comigo sobre algo Deprimente Uma pessoa que quer falar Só sobre coisas Que derrubam Eu digo Não, não, não Não quero ouvir isso Não Eu não vou deixar Esse lixo entrar Eu não quero Se alguém Quer repetir As mesmas coisas E insistir naquilo Eu já digo Não, não, não Não Eu me respeito Você se respeita Ok Então eu não vou Deixar esse lixo entrar Então assim Eu poderia passar Aqui um tempo Falando de decisões E no início Era difícil Porque Você acaba Você começa a conviver Com uma pessoa Você começa a se parecer Com ela Então eu tinha Muita coisa Eu me parecia Em alguma coisa Aqui Com o meu pai Com a minha mãe Um pouco Com não sei quem E pegava Tinha muita coisa Que eu comecei a ver Que eu acabei Pegando Para a minha vida E aí então Eu vi Que Eu fui Observando Que aquilo Não era bom Para mim Eu não queria Aquilo para mim Mas como aquilo Eu não vi Entrar Porque você não vê Muita coisa Que você faz Hoje Você nem viu Como isso entrou E entrou E agora Você precisa Se tornar Uma pessoa Diferente Mas você não vai Se você não quebrar Esses rituais E Tudo começa Naquilo que eu acredito Por que Que eu Eu ajo Assim Você já Viu Que algumas Pessoas Se cercam De pessoas Que tem Um padrão Baixo Eu não estou Falando financeiro Nada Eu estou Falando Espiritual Mental Por que? Para elas se sentirem Melhores Ou para Justificarem O fracasso Não Não é só comigo O que está acontecendo Acontece com ele Também Eu não sou Único Eu não sou A única pessoa Acontece também Com aquela pessoa E essa sensação De bem-estar Momentânea Essa sensação De bem-estar Que Momentâneo É Muito estúpido Porque isso Vai te deixando Cada vez mais Frustrado Porque na verdade Você Busca Se cercar De pessoas Que estão Abaixo de você Para você Sentir melhor Para você Justificar os Fracassos E muita gente Vive assim Muitas pessoas Vivem assim Isso é triste Se eu Pedir Para você Pensar Em algo Que é Uma limitação Para você Você Precisa Responder Quando essa Limitação Passou A existir Na sua vida E sabe O que Acontece Alguns Já Não tratam Isso mais Como uma Limitação Alguns Dizem Eu sou Assim Não Você não Nasceu Com isso Você Adquiriu Você se Adaptou Você se Adaptou A essa Limitação E talvez Nem percebeu A maioria Das pessoas Que apresentam Limitações Elas nem Sabem mais Que aquilo Foi algo Em que elas Deixaram Entrar E elas Se adaptaram Elas não Nasceram Com isso Elas não Nasceram Você Você Nasceu Com isso Você Se adaptou A ser Dessa maneira A parar Quando você Deveria Prosseguir Nós Precisamos Elevar O nosso Padrão Padrão Mental Acima De tudo Mas Para isso Eu preciso Buscar Nas minhas Crenças Porque Eu penso Desse jeito Porque eu Creio Eu acredito Que é assim Enquanto Você acreditar Que uma Coisa É de um Jeito Você vai Pensar Daquele Jeito E aí As suas Emoções Vão Ser Geradas Por Intermédio Desses Pensamentos Que começaram Lá Nas suas Crenças Naquilo Que você Acredita Você faz Algo Porque você Acredita Que isso Vai Funcionar E é tão Estúpido Porque Algumas Pessoas Elas Acreditam Numa Mentira Elas Não Têm Resultado Mas Elas Insistem E você Vai O que eu falei Esses dias Você vai Encontrar O que você Procura Você já Viu Quando nós Desejamos Muito Algo Você Começa A A Ver Isso Por exemplo Você já Viu Uma mulher Engravida E ela Começa A dizer Gente Está Todo mundo Um monte De gente Um monte De mulheres Grávidas Não As grávidas Sempre estiveram Lá É que Antes Ela Não Colocava Reparo Nisso Você Começa A colocar Algo Dentro De você Você Começa A enxergar Aquilo Em todo Lugar Isso Para o Bem E para o Mal Você Entendeu Isso Para o Bem E para o Mal Então Você Colocou Algo Dentro De você É Amargura Agora Todo mundo Está Te perseguindo Está Pegando No seu Pé Está Te Oprimindo Está Isso E Aquilo Você Está Enxergando Isso Em tudo Quanto É lugar E Muitas Vezes Aquilo É apenas Uma manipulação Demoníaca Porque Você Está Acreditando Numa mentira Que o diabo Te contou Como Mas Mas Quando Percebe Da Percebe Da melhor Maneira Do Mundo Que Vai Te Ajudar E Vai Te Levantar E Vai Te Levar Para Outro Nível Você Está Entendendo Isso Só que Alguns Ainda Não tomaram A decisão De dizer Assim Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer O Que É Preciso Alguns Ainda É Não Acreditam Que Precisam Mexer Na Crença Que Eles Não Acreditam Que Aquilo Que Eles Acreditam Está Errando E Que A Influência Que Eles Pegaram Para A Vida É Ruim E Que Eles Estão Sempre Se Cercando De Um Padrão Baixo Para Manter Aquele Bem Estar Eu Não Sou Tão Fracassado Tem Um Monte De Gente Como Eu Até Pior Do Que Eu A Bíblia Diz Assim Sendo Assim Hebreus 10 22 Dois Aproximemos De Deus Com Coração Sincero Com Plena Convicção De Fé O que Está Dizendo Aqui Eu Me Aproximo De Deus Com Coração O que É Vou Vou te Dar Uma Nova Chance Sendo Assim Aproximemos Aproximemos De Deus Com Um Com Coração Sincero E Com Plena Diga Vamos Juntos Convicção De Fé Você Vê Que É Convicção Convicção Eu Preciso Ter Convicção Convicção Eu Me Aproximo De Deus Com Coração Sincero E Convicção De Fé Então Eu Não Posso Achar Consistência Naquilo Que Eu Assumo Na Vida E Falta Muita Consistência Falta Aliás Falta Consistência Na Vida De Um Grande Número De Pessoas Eu Gosto De Lembrar Que Eu Tive Um Obreiro Que Ele Se Dormou Interno E Ele Começou Assim Ele Começou Fazendo Um Negócio De Pente Ele Diz Que Aquele Não Era O Dom Dele Ele Foi Para O Outro Ele Foi Para O Outro E Ele Não Tinha Consistência Nada Nenhum Logo Eu Percebi Esse rapaz Evolúvel Toda Vez Que Ele Se Sente Pressionado Ele Ele Muda Ele Não Tem Convicção Ele Não Sabe Para Que Ele Foi Chamado Ou Se Ele Sabe Ele Não Quer Pagar O Preço De Ficar Onde Ele Tem Que Estar Por Fim Só Sobrou Uma Porta Para Ele Passar A Da Rua Só Sobrou Essa Para Ele A Da Rua Porque Quando Uma Pessoa Ela Não Evolui Porque Algumas Pessoas Elas Pensam Da Mesma Maneira Que Elas Pensavam Quando Tinham 20 Anos Elas Estão Com 50 Hoje Quando Elas Eram Imaturas Elas Têm Mantido A Mesma Linha De Pensamento Até O Dia De Hoje Não Evoluir Em Nada Você Já Encontrou Com Aquela Pessoa Que Entra Ano Sai Ano A Cabeça É A Mesma O Espírito É O Mesmo É Quando Ela Fala Ela Fala É O Mesmo Assunto É A Mesma Pessoa E Aí Por quê Porque Ela Passou A Vida Inteira Acreditando Pensando Do Mesmo Jeito Que Aquilo Que Ela Acredita Ela O Tempo Passou E A Mentalidade Dela Não Evoluiu Ela Ela Elevou O Padrão Dela O Padrão De Pensamento A Forma Dela Pensar Ela Não Adquiriu Consistência Em Nada Ela Não Tem Convicção Dentro Dela Convicção Nenhuma Aquilo Que Nos Mantém Nós Entramos E Nos Colocamos E Vem Pressão De Cá Vem Pressão De Lá Eu Tô Lá Não Tem Mais Ninguém Aplaudindo Nem Ajudando Você Tá Lá Você Ficou Sozinho Eu Gosto Da Passagem De Paulo Que Paulo Diz Assim Ninguém Esteve Comigo Mas O Senhor Esteve Comigo Ele Falou Isso Para Timóteo Que Isso Não Seja Cobrado De Vocês Porque Ninguém Esteve Comigo Mas Você sabe Que A A Ação Ela Precisa De Uma Identidade Como é Que eu Vou Agir Se eu Não Sei Quem Eu Sou Se eu Ainda Acredito Numa Mentira Que eu Sou Uma Pessoa Que eu Não Sou Porque Eu Não Tive Nenho Interesse De Descobrir Quem Eu Sou Não É Quem Eu Tento Mostrar Para as Pessoas Que eu Sou Porque Se você Não Agir Com Sinceridade Você Mostra Uma Coisa Mas Você Não É Aquilo E Aí Você Não Sendo Aquilo Como É Que Você Vai Agir Porque A Ação Precisa De Identidade Eu Não Tenho Como Agir Se Eu Nem Sei Quem Eu Sou De Verdade Eu Estou Acreditando Numa Mentira O que Eu Estou Falando Está Claro Está Confuso Hã Não Eu Quero Que Você Entenda Porque Eu Não Quero Que Você Tenha Mais Um Ano Na Sua Vida Eu Não Quero Que Você Viva Uma Religiosidade Como Tem Um Monte De Crente Religioso E Derrotado Religioso E Frustrado Que Fala Um Monte De Aquela Conversa Mole De Espiritualidade Ele É Tão Espiritual Mas Ele Amargurado Ele Não Tem Consistência Nenhuma Ele Não Tem Progresso Na Vida Porque Até Hoje Ele Ele Acredita Naquilo Que Ele Deveria Estar Crendo Há Muito Tempo Ele Não Crê Naquilo Que Ele Devia Crer Ele Continua Crendo Num Monte De Coisas Estúpidas E É Por Isso Que Ele Se Mantém No Mesmo Lugar Com A Mesma Mentalidade Consequentemente Com O Mesmo Comportamento Com As Mesmas Reações Emocionais Então Eu disse pra você Que os nossos Que nós somos o resultado Dos nossos rituais Você é o resultado De cada coisinha Que você faz De cada atitude E você faz Porque está na sua cabeça Porque esse é o seu padrão E você tem esse padrão Porque essa é a sua crença É no que você acredita Tudo começa na crença E se eu não elevo O meu padrão Aqui ó Mental Eu não vou a lugar nenhum Eu preciso condicionar Minha mente O meu corpo Porque não basta Só agora Eu creio Certo Eu penso Agora A fé Sem obras É morta Eu preciso Colocar o meu corpo Pra agir Da maneira Certa Da maneira Da forma Que vai trazer Pra mim O resultado Certo Pra minha vida O progresso Que é o que eu estou falando Porque felicidade E progresso São a mesma coisa Por que tem muita gente infeliz? Porque não tem progresso Mas só persegue o que? Eu tenho um desejo Então eu persigo Atingi isso Depois pronto Não preciso mais Não Todo o resultado Da sua vida Veio a partir De algum ritual Seu Cada um Cada resultado Ritual É um conjunto De ações De coisas Que você faz E você faz Por que? Porque está dentro De você E por que está dentro De você? Porque é o que você Acredita Alguns acham Que sucesso É fracasso É Como eu disse Às vezes acontece Tinha que acontecer São pequenas coisas Que você faz Regularmente Na forma De um ritual Que vão te levar A sucesso Ou a fracasso Aquelas coisas Aquelas coisas Que você faz Diariamente Que você faz Porque procedem Essas Atitudes Esse comportamento Procedem De uma Crença Que forma Sua cabeça Sua forma De pensar A cabeça Que você tem É resultado De uma Crença E os sentimentos Que você tem São resultados Dessa linha De pensamento Que você tem Que procede De uma Crença Se eu não Mudo A crença Eu sou O que eu Acredito A Cléo É o que ela Acredita Como é que eu Consegui vencer Doenças E problemas Mil E permanecer Em meio A tanta Pressão E dificuldades Porque Eu acredito Eu acredito Naquilo Que eu faço Eu acredito No que diz A palavra Então eu vou E ajo Em conformidade Com aquilo Que eu estou Lendo E então Alguém vem E diz Não, não é assim Não, eu sei Que é assim Eu vou ficar Com o que eu Acredito Eu acredito Eu sou O resultado A minha vida É o resultado Do que eu acredito Em cima Do que eu acredito É que Eu adquiri Um padrão Mental E quando Eu estou Com emoções Perturbadoras Confusas Eu já de cara Vou fazendo O caminho Peraí Por que eu estou Assim? Porque eu estou Pensando em alguma Coisa que não está Certo Presta atenção No que você está Pensando Cléo E por que você está Pensando Assim? Peraí Você está Duvidando Tem alguma dúvida Aí Tem alguma coisa Não está certa Eu tenho que procurar Na minha fé Eu tenho que procurar Naquilo que eu acredito Porque se eu acredito Realmente No que eu estou Lendo É com isso Que eu tenho que ficar É com isso Em Hebreus 11 15 Diz assim Se estivessem Pensando Naquela De onde Saíram Teriam Oportunidade De voltar Por que Que algumas Pessoas Elas vão E elas Vêm E elas Vão E elas Vêm É como a onda Do mar Volúveis Inconstantes Porque elas Ficam pensando E pensando E pensando E com isso Quando você Pensa numa coisa O que é que eu disse? Está dentro de você Você começa a ver Você começa a procurar Você vai encontrar Você começa a encontrar O que? Oportunidade De voltar A ser aquela Pessoa Porque agora Você está pensando Nisso aí E quando você Começa a pensar Em algo Como eu já disse Umas 500 vezes Sei lá quantas vezes Se você pensa Em bolo de chocolate Quando terminar o culto Você vai ali Na lanchonete Perguntar se tem Bolo de chocolate Porque está dentro De você Se estivessem Pensando Naquela De onde saíram Teriam Oportunidade De voltar Se você Começa a pensar Em algo Logo você Vai para isso E se eles Tivessem pensado Diz a Bíblia Eles teriam Voltado Para onde Eles não deveriam Voltar Que é o que acontece Com um monte de gente Tudo por quê? Porque não estão Dispostas A trabalhar As suas As suas Crenças A mudar A parar de correr Atrás De obter algo E se tornar Uma pessoa Diferente Mesmo Mesmo Que a vida De uma Pessoa Fosse Perfeita Ela jamais Conseguiria Permanecer Feliz Sem progresso Progresso É o que nos Deixa Feliz Felizes Nós Nos tornamos Pessoas cada vez Mais felizes Por causa Do progresso Eu preciso Ter progresso Mas o que acontece É o que acabei De ler Existem duas dores Na vida E eu já preguei Um culto inteiro Sobre isso A dor Da disciplina E a dor Do arrependimento Quando você não está Disposto A pagar o preço A pagar E a passar Pela dor Da disciplina Você Que dura Muito menos tempo Você vai passar Pela dor Do arrependimento Que talvez Com certeza Vai durar Muito mais tempo E talvez Por uma vida inteira Porque tem um grande Número de pessoas Que morreram Arrependidas E se nós Não assumirmos Uma disciplina Na vida Como diz a palavra Que vai nos levar A um Progresso diário Nós vamos continuar Pessoas amargas Frustradas E botando culpa No mundo E aquilo que eu já falei Ninguém está na minha pele Olha a minha vida E por sempre Ninguém me ajuda Me dê algo E essa ladainha toda Que você não pode Não se associe Preste atenção Quando alguém te procurar Com lamúrias Essa não é a pessoa certa Para você ter amizade Lamuriou Sai de perto Diz não Não quero Seu espírito não é bom Não é esse espírito Que eu quero para mim Lambeu feridas Não Chorou leite derramado Não Eu não quero Esse é um padrão baixo Eu não quero para mim Gosta de uma fofoca Tem a síndrome Da perseguição Não Esse é um padrão baixo Não quero para mim Se você Quer ir para um lugar alto Como nós cantamos Aqui o senhor venceu Para nos levar Para um lugar Tão alto E eu vivo Eu vivo vendo crente Num lugar baixo Miserável Por causa do que? Porque não acredita nisso Por causa da mentalidade Em Lucas 1,45 O que é que foi Que Isabel profetizou? Feliz é aquela Que creu Que creu Que se cumprirá Aquilo que o senhor lhe disse Feliz Feliz é a pessoa Que tem a crença certa Que crê Que aquilo que está escrito É a verdade Que esse é o caminho De eu ter progresso De ser uma pessoa realizada Feliz é a pessoa Que crê No que está lendo Ouvindo E não permanece lá Naquele seu mundinho Pequeno E fazendo as coisas Ao seu modo Não adianta Eu fazer as coisas Do meu jeito Não vão funcionar Eu preciso de progresso Para ser feliz O progresso O meu progresso Na minha relação Com Deus O meu progresso No meu comportamento diário De antes eu ter Um tipo de reação Meu Deus Eu me lembro Eu estava vindo De viagem E eu Vivi uma situação Que me desgastou E eu me vi Tendo uma mesma reação Que Eu tinha lá atrás Mas eu não tive Mas eu me vi Quase dentro Mas eu não tive E eu estava incomodada Com aquilo dentro de mim Mas antes Da metade Do caminho Da viagem Eu já tinha superado Aquilo E aquilo me trouxe Um prazer Uma alegria Pensei Meu Deus Que progresso Antes eu levaria Talvez uma semana Teve tempo Talvez um ano Quase E agora Alguns quilômetros Eu já tinha vencido Aquilo Isso é progresso Mas por quê? Porque Eu me tornei Eu não estou apenas Buscando ter Obter algo Eu me tornei E por quê? Porque eu creio Que é assim Que se procede É assim Que eu vou ter vitória E então Eu já penso Da maneira certa E então Eu não posso aceitar Sentimentos contrários Eu estou clara? Vamos, vamos Isso pode mudar A sua vida Tem mudado a minha É assim que eu vivo Romanos 4, 17 Como está escrito Eu constituí Pai de muitas nações Ele é nosso pai Aos olhos de Deus Em quem creio O Deus Que dá vida aos mortos E chama a existência Coisas que não existem Como se já existissem Isso me fascina Quanto mais eu leio Esse versículo Mais fascinado eu fico Porque eu penso O próprio Deus Trabalhou com a fé O próprio Deus Trouxe a existência O que não existia Trabalhou com a mentalidade certa Lançou a mentalidade certa Sobre o Abraão Não existe Mas eu vou lidar Como se já existisse Eu vou ter Eu vou crer nisso E agora Eu vou pensar Conforme essa fé E agora eu vou ter Atitudes Ou seja Atitudes Rituais Comportamento Dentro dessa fé Eu não sou pai De multidões Mas pela fé Eu sou Eu creio nisso Está dentro de mim Ninguém tira Mas quantos filhos O senhor tem? Ainda nenhum Mas vou ter muitos Eu vou ter muitos Imagina Abraão contra a esperança Em esperança Creu Não tinha esperança Mas em esperança Creu Tornando-se assim Pai de multidões Como foi dito a seu respeito Assim será a sua descendência Ele Olha aqui Que eu gosto Olha aqui Sem se enfraquecer na fé Reconheceu Que o seu corpo Já estava sem vitalidade Pois já contava A cerca de 100 anos de idade E que também O ventre de Sara Já estava sem vigor Mesmo assim Não duvidou Nem foi incrédulo Em relação a promessa De Deus Mas fortalecido Em sua fé E deu Mas foi fortalecido Em sua fé E deu glória a Deus Estando plenamente Convencido Ou certíssimo Como está na Almeida De que ele era Poderoso Para cumprir O que havia prometido Isso significa Ele viu o problema Ele viu a dificuldade Mas ele não Diga comigo Focou Diga ele não Focou De novo Não focou Ele não Focou o problema Ele focou A promessa Ele não Acreditou No que estava Vendo Ele acreditou Na promessa Ele acreditou Em Deus Você é o que Você acredita Diga eu sou O que eu acredito Mais forte Mais forte Eu sou O que eu acredito A minha fé É que tem o poder De mudar a minha vida Diga o que eu acredito É que tem feito A minha vida Eu tenho o resultado Daquilo que eu acredito Diga a minha vida É o resultado Da minha crença Sim Glória a Deus Se você Foca o problema Se você Foca Ele não Ignorou Que tinha um problema Tem problema Tem Mas não vou ficar Olhando para isso Meu olhar está onde? Na promessa de Deus No que Ele me mandou Fazer No que eu devo fazer O que eu tenho que fazer Ele já me deu Um nome novo Para quê? Era Abraão Agora é Abraão Pai de multidões Então eu vou me focar nisso Eu sou pai de multidões E fim Deus quer Me quer aqui Não tem esperança Mas contra a esperança Eu vou crer Ele é poderoso Para cumprir Eu vou ficar No meu lugar Você é O que você acredita Você tem o resultado Daquilo que você acredita Deixa eu falar De alguém Que viveu Arrependido Segundo a rei 520 Você só lê Essa parte do versículo Talvez você conheça Bem essa história Talvez não Vou resumir Jeazí Servo de Eliseu O homem de Deus Pensou Meu Senhor Foi bom demais Para Namã Aquele era meu Não aceitando O que ele lhe ofereceu Juro pelo nome Do Senhor Que correrei Atrás dele Para ver Se ganho Alguma Coisa E ganhou mesmo Ganhou uma lepra Você sabe da história Do Namã O sírio Que foi até Eliseu Buscar Naquele profeta A cura da lepra Ele era um homem Muito famoso Importante na síria Porém ele era leproso E não tinha conseguido A cura E aí ele tinha levado Uma menina Judia como escrava E aí ela disse Se o meu Senhor Procurasse o profeta Em Samaria Ele o curaria E ele se preparou Com Todas as Os presentes E lotou Porque ele era Aquele tipo de gente Que Eu pago Por aquilo que eu quero A própria atitude Dele Certamente Aquele orgulho Era o resultado Aquela lepra Era o resultado Daquele orgulho Porque eu tenho visto Pessoas Leprosas Da cabeça Aos pés Gente que não tem Resultado nenhum Gente frustrada Mas por quê? Porque o coração É dominado Por um orgulho Infernal É um orgulho É um orgulho Terrível O orgulho Tem matado A vida da pessoa Está acabando Com ela E aquele orgulho Estava acabando Com a vida dele E aí o Eliseu Você sabe Não saiu Mandou que ele fosse Banhar no Jordão Ele achou aquilo Um absurdo Onde já se viu Um homem importante Como eu E ele deveria Ele devia ter saído Aqui Colocado a mão E feito isso E aqui ele foi E aí um dos soldados Disse pra ele Mas meu senhor Se ele tivesse mandado O senhor fazer Uma coisa muito mais difícil E tal O senhor não faria Vai e tal E ele foi Se banhou Foi curado Voltou agradecido E aí ele ofereceu Os presentes Pra Eliseu Ele disse Eu não Não, não, não Não quero Até porque Eliseu sabia Que na mãe Estava acostumado A pagar por tudo Era Havia algo dentro dele Que ele precisava mudar E ele deu uma lição Diferente pra ele Disse Não, não, não Não, não E tal Jeazi Era o servo dele Quando viu Que Eliseu Não quis receber Disse Isso é um absurdo Não sei o que Pensou com ele E disse Quer saber Eu vou correr atrás Esse era meu E vou ver se eu consigo Alguma coisa Você vê que ele estava Com Eliseu Como Eliseu esteve Com Elias E Ele estava sendo treinado Na época O melhor homem A pessoa mais especial Autoridade espiritual Mais poderosa Que havia Era Eliseu Então ele não estava Do lado de qualquer pessoa Ele estava do lado Da melhor pessoa Do mundo Ele tinha Como treinador Como exemplo A melhor pessoa Do mundo Mas ele não via Ele não via Ele era um cego Tanto era um cego Que Eliseu Já tinha orado Pra Deus abrir os olhos Dele Numa ocasião Ele era um cego Era pra ele Ter substituído Eliseu Era pra ele Ter se tornado O novo profeta De Israel Poderoso Mas Ele não tinha o espírito Eliseu Eliseu um dia Tinha tomado a decisão De abandonar tudo E a verdade é Que Eliseu Realmente Tinha deixado Alguma coisa Pra seguir Elias E a ambição De Eliseu Foi Eu quero porção Dobrada Do seu espírito Ele estava dizendo Eu quero fazer Ministerialmente Duas vezes mais Do que você fez Porque o Elias Perguntou O que eu posso fazer Por você Ele disse Eu quero O que ele queria Eu não quero riqueza Eu não quero isso Eu quero A minha visão Ele tinha uma visão Espiritual Ministerial Poderosa Tanto que ele fez Duas vezes mais Do que Elias fez Então ele tinha A ambição certa Ele estava no propósito No lugar certo Fazendo o que era pra ele E agora ele estava Treinando alguém Como um dia Ele foi treinado Só que Diferente dele Aquele sujeito Se acostumou Com ele Mas ele nunca Tinha se acostumado Ele não se acostumou Com Elias Ele se reconheceu Elias Como alguém Diferenciado Que estava ali Pra ensiná-lo E ele Jamais se acostumou Com aquela situação Então ele era Grato Ele via Fantagem Ele enxergava A honra Que era Estar do lado Daquele homem E Jeazê não Jeazê se acostumou Com Eliseu Não via honra Não via graça Nenhuma Nem ser o sucessor Em ter algo Grandioso Ser Conhecido No mundo Até os dias de hoje Eu poderia estar aqui Pregando sobre o grande Profeta Cheio de unção e poder Jeazê Mas Como ele Tem muitas pessoas Que imitam Jeazê Hoje Estão no melhor lugar Do lado da melhor pessoa Fazendo a melhor coisa Mas Não enxergam Não enxergam São secas E aí Elas dizem Eu vou correr Para ver se eu consigo Alguma coisa Ele conseguiu Ele conseguiu Algumas mudas de roupas Ele conseguiu Algumas Barras de prata E uma lepra E uma lepra Para o resto da vida Para ele Para o resto Para todos os seus descendentes E aquela roupa E aquela prata Ele não pôde usufruir Ele mentiu Usando o nome Do Eliseu Ele Manipulou Uma situação Ele mostrou O quanto era carnal O quanto Apesar de dizer Que servia o Deus vivo Ele era um carnal Ele era um sujeito Desfocado Ele era um sujeito Que não tinha propósito Era um sujeito Que não valorizava O que ele tinha Era um cego E o que aconteceu Com o cego Jeazê Morreu Arrependido Viveu o resto da vida Com a dor Do arrependimento Quando ele não quis Pagar Passar pela dor Da disciplina Passou pela dor Do arrependimento Até o fim da vida Mas essa frase Sempre me marca Eu quero alguma coisa Eu tenho tudo Que eu preciso Se eu creio Na coisa certa Eu tenho tudo Que eu preciso Eu tenho Ele tinha Tudo que ele precisava Para ser um sucesso Ele tinha Condições De ter uma vida Em extremo Bem sucedida Mas ele foi correr Atrás de alguma coisa E você sabe por quê? Que ele tinha essa cabeça? Por causa da crença dele Ele não acreditava Que aquilo era vantajoso Ele não acreditava Que aquilo era real Ele não acreditava No que ele estava fazendo Ele não acreditava Apesar de ele ter visto Milagres e milagres Ele não acreditava Aquilo não estava Dentro dele Aí ele disse Eu não acredito Acredito em nada Porque se você Acreditasse mesmo Nada te moveria Do lugar Porque eu quero ver Alguma coisa Me mover do lugar Pressão Batalhas Lutas São tantas Mas eu acredito No que eu leio E prego E prego pra você Então a minha cabeça É resultado Do que eu acredito Porque quando eu não acreditava No que eu acredito Eu também Pensava E certamente Eu ainda Tenho coisas Que precisam ser mudadas Porque Tem algum Lugar Uma crença Errada Por isso que Talvez eu ainda Repito algumas coisas Por que que algumas pessoas Elas leem lá Que o mentiroso É filho do diabo Por que que ele ainda mente? Porque ele não acredita De verdade nisso Por que que uma pessoa Mesmo sabendo Que o que ela planta Ela vai colher Por que que ela ainda Vai lá e planta algo Que ela Leu Ela leu Que vai voltar contra ela Porque na cabeça Ela não acredita Ela acredita Que não é bem assim Ela acredita Que Que no caso dela É aceitável Ela acredita Eu não sei mais no que Que ela acredita Vai abrindo o leque Ela acredita Que Deus vai relevar No caso dela Ela acredita Que com ela O tratamento Vai ser diferente Ela acredita E ela vai lá E faz o que é errado E planta uma semente ruim Daqui a pouco Ela dá de cara Com uma colheita Insuportável Mas você não leu É É parece que agora Realmente O que está escrito É a verdade É verdade Você não vai Você não vai Você vê que a gente Prega Você não vai colher Arroz Plantando feijão Mas o sujeito Continua plantando feijão E diz Esse ano Eu vou colher Arroz Ele acredita Você fala assim Não bispo Não Sim Não é possível Que ele acredita Sim Ele acredita Ele acredita Que Que mesmo Sem mudanças Vai acontecer Ele acredita Numa mentira Que o diabo contou Usando a religião Ele é um religioso Tem um grande número De cristãos Que são apenas Religiosos E baseado Numa religiosidade Vazia Furada Eles ficam lá Não Mas o Senhor O Senhor Está fazendo Tudo o contrário Da Bíblia Daquilo que ele está lendo Mas o Senhor Eu tenho a minha comunhão Com o Senhor É o Senhor É o Senhor Começou a ficar muito meloso O espiritual A pessoa começa a se apresentar Muito melosa Ela é Aquele Aquele crente meloso Senhor Eu tenho uma intimidade Com Deus Que eu faço tudo errado Mas no meu caso Deus vai fazer tudo certo Isso é a religião Que inculte Essa baboseira Na cabeça De muita gente Tem um monte De gente Acreditando em mentiras Porque vai naquela Naquela linha Em que se estimula O emocional E a religiosidade E o Senhor Me prometeu E eu tenho promessas Eu tenho promessas Eu tenho promessas Mas será que você Tem feito como Abraão Tem crido nelas E ficado certo ali Confiando Esperando Aguardando Será que você Tem permanecido Como Abraão Será? Porque uma coisa É eu falar Da minha espiritualidade Da minha relação Com Deus Do meu conhecimento Deus Meu coração E tudo Ligação direta E tal Outra coisa São as minhas obras Revelarem O contrário Eu falo uma coisa Mas o meu comportamento É um comportamento Amargurado Arrogante Inconstante Falta consistência Estabilidade Continuismo Falta confiança Uma atitude firme Diante das lutas Das batalhas E Paulo disse Aprendi o segredo Estar contente Em toda E qualquer situação Por quê? Porque ele cria No poder De Deus Não ficava lá O tempo todo Tentando Jogar para as pessoas Estou em luta A minha vida Estou em luta É uma luta Minha vida Sabe É luta Mas o Senhor Ele vai me dar vitória Mas é uma luta É muita luta E a injustiça E a perseguição Esse tipo de gente Precisa crescer Conhecer a Deus Verdadeiramente Crescer Crescer Eu posso ter tido Um dia ruim Difícil De eu olhar Para o meu semblante Ele não está Nada legal Mas eu não quero Que você veja isso Eu vou lutar De todas as maneiras Para que Se porventura O meu A minha imagem Estiver transferindo Algum abatimento Eu não quero Porque isso Não glorifica a Deus Isso não exalta O nome do Senhor Falar de problema Não exalta Exalta o diabo Tem uma aparência Acabada Minha luta É muito abatimento Desculpa Desculpa Não resisti Mas o Senhor Vai ser comigo Isso não glorifica a Deus Isso é encenação Eu estou querendo A piedade das pessoas Eu estou me alimentando Da coisa errada Eu preciso me alimentar Da palavra Do poder de Deus Da crença certa A pessoa faz isso Porque ela acredita Ela não quer O socorro de Deus Ela quer A piedade das pessoas Ela quer A pena das pessoas Ela quer Que as pessoas Olhem para ela Oh lutadora Lutador Pobre coitado Que luta Que batalha Ele se alimenta Isso não Eu não aceito Eu não aceito Isso para mim É miserável É vergonhoso Eu não aceito Isso para minha vida Eu ensino Isso na minha família E eu digo Não Levante Essa sua cabeça Glorifique O nome do Senhor Uma cabeça baixa Eu não glorifico O nome do Senhor Ladainhas Não glorificam O nome do Senhor Reclamações Murmurações Isso não glorifica O nome do Senhor Melancolia Autopiedade Nada disso glorifica O nome do Senhor Você quer glorificar Deus Exalte o nome Dele Independente Das situações Tudo deve ser Feito Para a glória De Deus E será Que estamos Glorificando A Deus Com a nossa vida Com o nosso Com o nosso comportamento Será Que o nome do Senhor Está sendo glorificado Na nossa vida Será Que o crente A crente Que eu sou Glorifica O nome do Senhor E tem um monte De gente Que quer ser crente Também Por causa Do meu testemunho Mateus 8 19 a 22 Então o mestre da lei Mestre da lei Que se fosse um bispo Um pastor Um teólogo Aproximou-se E disse Mestre Eu te seguirei Por onde quer Que fores Jesus respondeu As raposas Têm suas tocas E as aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde Repousar a cabeça Ele está dizendo Será que Depois do que eu estou Falando para você Você vai manter O que você acabou De falar Eu te seguirei Por onde quer Que fores Mas espera aí Eu não fico Onde eu quero Até porque O Senhor deixou bem claro Ele se esvaziou Assumiu a condição De servo Não usurpou Ser igual a Deus Se humilhou A mais baixo nível Não fez o que Ele queria Mas o que O Pai Queria Veio como Cordeiro de Deus Então é Não é Incomum As pessoas Chegarem Eu amo O Senhor Eu faço Tudo pelo Senhor Se eu tiver Que assim Se eu perco Tire-me tudo Mas não Tira A sua presença Aí vem o problema Aí vem Uma dificuldade Deus Onde o surista Por quê Por quê Isso não é vida Olha o que eu estou Passando Eu vou te acompanhar Por onde quer que fores Senhor Ai que lindo A gente chega e diz Oh Deus Eu quero amar Coloca no meu caminho Aquelas pessoas Que precisam ser ajudadas Ok Ele escolhe A dedo Aquele Agora eu estou Preza a bloqueá-lo No WhatsApp O sujeito Chato Pegajoso Oh meu Deus Me liga meia noite Uma hora da manhã Oh Senhor Amado Não foi isso Que eu pedi Não A cabeça desse sujeito Vai mudar nunca Meu pai O que que é isso A pessoa Não tem jeito Não te dei de presente Você queria alguém Para amar Para evangelizar É fácil a gente chegar E dizer Eu morro pela minha fé O Senhor é todo Para mim E quando eu preciso Me humilhar E quando eu preciso Suportar Já mudou o discurso Eu te seguirei Por onde quer que fores Ok As raposas Têm suas tocas E as aves do céu Têm seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar a cabeça Eu não tenho parada Eu não faço o que eu quero Eu faço o que o pai manda Eu vou para onde o pai me manda Você está disposto A viver Não a sua vontade Mas a vontade de Deus A fazer o que Deus 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 Manda Porque essa é minha vida Você quer? Será que você vai manter a frase? Eu irei para onde for isso Aí veio o outro Outro discípulo lhe disse Senhor Deixa-me ir primeiro A sepultar meu pai Jesus disse Mas Jesus lhe disse Siga-me E deixe os mortos Deixe que os mortos Sepultem seus próprios mortos Senhor Eu vou enterrar meu pai Vem me siga meu filho Deixa os mortos Enterrar os mortos Deixa morto Cuidar de morto Alguém vai olhar Vai dizer Meu Deus Que insensibilidade Não Essa é uma lição Muito importante para nós Quando você deveria Estar cuidando de coisas vivas Poderosas Você está lá Cuidando de coisas mortas Chorando coisas mortas Lamentando coisas mortas O que a Bíblia diz? Em Lucas 20, 38 Ora Deus não é Deus de mortos Mas de vivos Como é que Deus Vai atuar na vida De uma pessoa Morta espiritualmente E gente que está Sempre atrás De coisa morta E gente que está Chorando o leite derramado E chorando o passado E gente que não avança Não olha para frente Deixa os mortos Enterrarem seus mortos Quando você se encontrar Com alguém Nunca supera o passado Nunca supera uma perda Nunca supera uma coisa Fala para essa pessoa Fala para essa pessoa Deixa os mortos Enterrarem seus mortos Supera Supera Deus é Deus de vivos Não de mortos Por isso que eu preciso Estar viva espiritualmente Mas quando eu só estou Atrás de coisa morta É a minha condição espiritual Quando Deus não me supre Quando eu estou sempre Gemendo por alguma coisa É porque está faltando Essa comunhão com Deus E por que? Porque eu não creio No que eu devo fazer Eu estou agindo igual o ímpio Eu estou agindo igual o ímpio O ímpio é que passa uma vida inteira E não supera E não vai além Então Há 30 anos Sabe? Aconteceu isso comigo Até hoje eu sinto a dor Sabe? Há 30 anos É, tem uma outra coisa Que faz 15 Mas essa de 30 também dói A de 15 também dói Tem uma também Que aconteceu ontem E dói hoje também Então eu tenho De 30, 15 Eu tenho De uma semana Eu tenho de um dia Eu tenho a de agora também Pelo seu jeito de me olhar Eu estou começando Você está olhando para mim Já está doendo Sua reprovação Você tem que olhar para a pessoa E dizer Escuta Deus é Deus dos vivos Ele é Deus dos mortos Deixa os mortos Enterrarem os mortos Para me perder tempo Com coisa velha Com coisa morta Eu tenho uma mulher Que ela ainda Ela é obreira na sede De Rio Preto E um dia ela me confidenciou E essa mulher realmente Ela se tornou obreira De uns anos para cá Depois que eu Que eu vim para São Paulo Porque até então Ela Não havia Meio de amadurecer Parecia algo Que realmente Não teria avanço E aí Ela Perdeu Os pais Ela perdeu A mãe E parece que Não sei se um mês Ou dois meses depois O pai foi também E aí Como os pais já estavam Com vários problemas Com Alzheimer E tal E precisava de toda ajuda Ela já tinha Pedido Pedido para eu orar Para aquilo Para ajudar Que não estava muito Estava muito difícil E aí Quando os pais faleceram Foi Para ela Como uma resposta Assim Muito velhos Dando trabalho O pai Dava trabalho A mãe Já estava Só acamada E tal E ela É Conversou Que aquilo Veio como uma benção Para ela Ela disse Eu não posso ser Hipócrita Mas veio como uma benção Porque Eu já não aguentava mais Só que Ela só contou isso Mais tarde Ela fazia uso Da perda dos pais Para sim É Para atrair A piedade Das pessoas Então Ela Ela Tinha tanta necessidade Que as pessoas Se voltassem para ela Olhassem para ela É uma forma De me ame assim Que ela Já tinha admitido Que para ela Foi um Como que Um livramento Só que Para as pessoas Ela tinha uma outra reação Ela colocava aquilo Como uma perda Quase que irreparável E ela chorava E ela lamentava E mais tarde Num dia Como a palavra Veio muito Sobre sinceridade Sobre verdade E ela Estava passando Por problemas Inclusive Um problema De saúde grave Com ameaça De câncer E ela Ela foi Confessou Que Ela vinha fazendo O uso Sendo que Dentro dela Foi um livramento Mas ela Estava usando A morte Dos pais Para atrair As pessoas Para ela Como pobre Coitadinha Meus pais Se foram Muito difícil Superar A luta A dor Minha dor E chorava E fingia E fazia E acontecia E a verdade É que Ela fazia O uso Daquilo Para esconder O que realmente Acontecia Dentro dela Os motivos Dela Eram outros O que ela Estava tentando Atingir Era outra coisa Mas Como ela Estava habituada Como o mundo É assim O mundo É um mundo Hipócrita E o que é pior Um monte de crentes Também Que Qualquer Coisa A pessoa Ao invés De estimular O outro A avançar Ele estimula A pessoa A permanecer Naquela miséria Emocional Você pode ver Que o mundo Estimula As pessoas A permanecerem Naquela miséria Emocional Então o mundo Tem essa necessidade Talvez Como eu estou Dizendo As pessoas Estão tão miseráveis Emocionalmente Por dentro Que de alguma maneira É confortável Para elas Encontrar mais um Miserável Emocional Então quando a pessoa É astuta E ela tem Consciência daquilo E os conflitos Delas São outros Mas ela não pode Ela não quer Ela não quer ser verdadeira E dizer Sabe Meus conflitos São outros Então ela vai fazer O uso Daquilo que é Conveniente Daquilo que ela sabe Que quebranta As pessoas Aquilo que pode Quebrantar As pessoas E tem muitas Situações Que tem o poder De quebrantar Então acabei de sofrer Essa perda Uma coisa Então Tem uma mulher Dentro da igreja Que pra mim O nome dela É Dulce Mara Ela é minha obreira Lá em São José do Rio Preto Eu tenho uma admiração Por essa mulher Eu orei Pelo filho dela O Felipe E ele morreu Acho que com sete anos E ela tinha dois Tem um ainda Tinha dois filhos O Felipe E o outro Que era pequenininho Tinha três anos E ela veio Pra igreja Por causa do Felipe E eu me lembro Do dia que eu tava orando Assim Deitei E o senhor colocou No meu coração Que ele ia levar o Felipe E eu tinha orado Lutado pelo Felipe Com ela lá E o meu irmão também E tal E ele morreu Leucemia E aí Quando foi Eu deitei Com aquilo O senhor Ele vou levar o Felipe Quando foi quatro horas da manhã Quatro e pouco Meu irmão me ligou E falou assim Bispa Ora por conforto Pra Dulce Mara E o Braga Porque o Felipe morreu Eu falei Eu sabia Eu sabia Eu só não sabia Que ia ser hoje Mas eu sabia Quando eu deitei E E assim O comportamento Daquele pai Daquela mãe E dessa mulher Até o dia de hoje É impecável Eu nunca vi Melancolia Na vida Da Dulce Mara Ela faz a obra Ela vai pros hospitais O marido faz a obra Estão o tempo todo Fazendo a obra Você vê uma mulher De força Quando você for Rio Preto Você fale com a Dulce Mara A Dulce Mara mesmo Não é o nome? Isso Dulce Mara Ela é assim Um exemplo De estabilidade De 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 uma atitude Saudável Que mulher Como aquela mulher Edificou a minha fé Como ela é Um instrumento De Deus Ainda que ela não Abrisse a boca Para falar nada O comportamento Maduro Daquela mulher Glorifica a Deus E me faz Amar ainda mais A Deus Então Dali Ela estava começando Ela estava começando Não é como algumas pessoas Estão há 500 anos No evangelho Ela estava começando Ela tinha chegado Para pedir pelo Felipe E E o Felipe Deus levou o Felipe Deus quis assim E aquela mulher Enterrou o filho Com equilíbrio Não tinha desequilíbrio No velório Não tinha nada Maturidade Eu não estive no velório Mas o meu irmão esteve Me contou E assim Foi para a obra E não perde culto E faz a obra do Senhor E é um exemplo Se ela não contar Você jamais Vai saber Que a Dulce Mara Enterrou o filhinho Mais velho dela Acho que tinha 7 anos de idade Eu não tenho certeza A mesma idade do mu Quando teve o braço arrancado E Ela vive Feliz com Jesus Como se Nunca Algo tivesse acontecido Eu nunca Até o dia de hoje Quando ela estava na Celso Algumas vezes eles vinham Quando eu ainda estava ungindo Eles passavam no altar Eu nunca vi amargura O meu irmão disse para mim Que ela é uma excelente obreira Ela dá um bom testemunho Ninguém vê amargura Vê ela na obra Nos hospitais No trabalho Ela estava no filme O marido dela também Fazendo a obra O casal faz a obra O filhinho lá sendo criado No temor Mas o que me admira É o exemplo Quanto essa mulher Glorifica o nome do Senhor Ela virou a página Ela simplesmente virou a página Nós não estamos falando Nós estamos falando Você sabe muito bem Que a perda O filho Foi feito para enterrar pai E mãe Mas pai não foi feito Para enterrar filho Uma coisa é eu enterrar Meus pais Outra coisa é enterrar um filho É verdade ou não é? Tem diferença Eles Tem que me enterrar Essa é a lei Meus filhos vão me enterrar Mas eu não quero enterrar um filho E Aquela mulher enterrou o filho E ela só glorificou o nome do Senhor E é um exemplo no reino de Deus Então Você sabe porquê? Essa reação? A fé Padrão de pensamento alto Ela creu na coisa certa Alimentou os pensamentos certos Consequentemente Ela não cedeu Para nenhum sentimento Que pudesse surgir Porque ela já Trabalhou na crença Ela creu É certo Que ela deve ter Vivido momentos Nada fáceis Mas ela fez uma escolha Ela creu E decidiu glorificar o Senhor Através de algo Tão duro Na vida dela Coloquem-se de pé Por gentileza Obrigada por tudo Jesus Com a mão no seu coração É hora de você dizer Adeus Que você não quer sair Dessa reunião Da mesma maneira Você não quer o mesmo Espírito É hora de você dizer Adeus Deus Eu entrei de um jeito Mas vou sair de outro Eu Eu tomo posse Do meu espírito renovado Uma visão renovada Eu vou sair daqui Crendo Na sua palavra Porque eu posso vencer Eu posso superar Eu posso vencer Qualquer coisa Não há nada Que eu não possa vencer Meu Deus Eu posso superar Chega Eu não vou mais chorar Leite derramado Eu não vou ficar aí Chorando perdas Eu estou enterrando Já foi enterrado Esses mortos Acabou Eu quero seguir meu caminho Eu quero uma vida Eu quero glorificar o seu nome Eu quero me tornar E não viver Em busca de ter Obter algo Porque Quando você obtém algo Você até Tem um momento Estasiante Uma coisa E tal Mas daqui a pouco Passa E se você não tiver progresso Você vai permanecer Uma pessoa frustrada Mas quando você se torna E vai tendo progresso Progresso É o progresso O progresso Nos deixa tão felizes A felicidade Felicidade e progresso São a mesma coisa E eu nunca vou ter progresso Na minha vida Se eu não acreditar Na coisa certa Você é O que você acredita Você é o resultado Das suas crenças Ó Espírito Santo Eu agradeço demais Por essa reunião Eu agradeço Pela mensagem Passa do teu sangue Sobre cada vida Agora Queima do alto Da cabeça A planta dos pés Senhor E nova mentes Limpa essa mente Esse interior Dá a revelação Tira a cegueira Que cada um Que cada um esteja Disposto a sair daqui Sofrer Passar Pela dor Da disciplina Mas jamais No arrependimento Venha Espírito Santo E faça uma obra Que homem nenhum Pode fazer Que essa palavra Entre E essa pessoa Se convença Que ela Creia Olha Deus Está falando Comigo E eu não posso Mais viver Da maneira Que eu tenho Vivido Vamos Tome decisões Aí agora Rasga o seu coração Fala com Deus Deixa entrar Chega Eu não serei Mais o mesmo Eu não quero mais O mesmo Resultado Mudanças duradouras Demandam Investimento Eu vou investir Até porque Tudo está mudando Olha para mim Chega hoje Vê Você não tem controle Sobre tantas coisas Que tem mudado O mundo está mudando Sua cara está mudando Seu corpo está mudando Sua fisiologia está mudando Está tudo mudando Talvez Só o seu interior Que não está mudando E com isso Você não tem progresso Tome a decisão Que você vai ouvir Essa reunião Várias vezes O que você acha Que é a limitação É a adaptação Você se adaptou A algo Você não nasceu Com essa limitação Você pode vencer Isso aí Crendo que você pode Tem algo Que tem poder Sobre você Até hoje E você não pode mais De deixar isso Ter poder Sobre você Chega Lembre-se Não esqueça disso Nós somos o resultado Dos nossos rituais Nossos rituais Nos definem O que você faz Ainda que para você É pequeno Está determinando Sua vida Quando isso é contrário Tem uma palavra Na Bíblia Que eu não me lembro Onde é que está agora Não sei se foi Jeremias Que falou Que o povo Tinha uma força Danada Não é aquela De segunda Que eu li Tinha uma força Danada Para fazer aquilo Que não Não levava A produzir frutos Mas para agradar A Deus Não colocavam A mesma força Então quer saber Você precisa De resultado Da sua vida Você quer ter Progresso Da sua vida E como é Que você vai ter Acreditando Verdadeiramente Que o que você Está ouvindo É a verdade Mudando Elevando O seu padrão De pensamento Se cercando De pessoas Que vão Te levantar E te puxar Para um lugar Mais alto Não se esqueça Todo o resultado Da sua vida Veio a partir De algum ritual Seu Não vai esquecer Não é? Ritual É um conjunto De ações Eu vou fazer Você lembrar Sucesso E fracasso Não acontecem Por acaso Ninguém se torna Bem sucedido Do nada Ou vai a falência Do nada Mas o fracasso Assim como o sucesso Vem de pequenas Coisas feitas Regularmente Regularmente Diariamente Constantemente Na forma De um ritual Todo dia Você faz E faz E faz E faz E faz E faz E faz Até aquilo Passar A existir Dentro de você Oh Espírito Santo Como eu te amo Agradeço pela reunião Agradeço pelo trabalho E agradeço Pelo resultado Desse trabalho Pelo progresso Que teremos Agradeço Meu Deus Porque eu creio No meu espírito Eu acredito Toda vez Que eu prego Eu prego Porque eu acredito E eu prego Que eu acredito Porque eu acredito Que está mudando vidas Meu pai Porque se eu não Acreditasse Não conseguiria pregar E se eu não Acreditasse Que o que eu acredito Está mudando vidas Eu teria um desânimo Danado Mas eu não tenho desânimo Porque eu acredito Oh meu Deus Que o que eu estou pregando Está mudando Mentes e corações Está mudando A crença Está mudando Está mudando A visão Está mudando Tudo Na vida Dessa pessoa Está mudando A crença O pensamento A fisiologia Tudo 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 está sendo Mudado E eu Determino Esse poder Sobre essa pessoa Para que ela Saia daqui Pronta Para saltar E viver uma vida Completamente Diferente Completamente Que ela saia daqui Com o espírito estável Determinada A se manter Estável Em cada decisão Consistente Permanecer Meu Deus Consistente Estável E ser uma pessoa Continuista Muito obrigada Por tudo Eu te amo Demais E nós somos Fortes Nós podemos Tudo Está escrito Isso Obrigada Deus Amém Amém E amém